Amnésia Lembra o do Peixinho Dourado A combinação deste cofre é ativada pela voz, Dólar Mostre a ele, Duarte Rosas são vermelhas, lindas de se ver Peixinho Dourado abrirá o cofre pra você Bárbaro, Duarte Você sabe de cor todas as combinações dos nossos cem cofres E por causa disso eu vou te dar o dia de folga, divirta-se Obrigado, mestre Riquinho, eu vou me divertir Isso é o que você pensa, Duarte E o professor Hanson Rancid, o mais famoso raptor do mundo Escapou da prisão de Derekville Essa não O professor Rancid já raptou Duarte uma vez Pra roubar os nossos cofres Vamos, nós temos que ficar de olho no Duarte Caso Rancid tente outra vez Duarte não gosta de barulho Obrigado, Dives Temos o dia de folga O que gostaria de fazer? Bem, eu diria, senhor Duarte Que sempre quis experimentar o parque de diversões do senhor Riquinho Então, a caminho Você não precisa ir se está com medo, Dives Mas eu sempre quis experimentar a super montanha russa do senhor Riquinho Calma, meu amigo Nós temos que ficar perto do Duarte, caso o professor Rancid ele... Vamos, nós temos que encontrar o Duarte. Duarte? Quem é Duarte? Quem é você e quem é ele? Meu Deus, você está com amnésia? Magnésia? Quem é magnésia? Isso está esquisito. Nossa montanha-russa não poderia ter despencado sozinha. Ela era a mais segura do mundo. Pronto, pronto, Duarte. A sopa de galinha de Sandra vai curar você. Olá, Sandra. Sua sopa está ótima. Eu me sinto muito bem. Olá, senhor riquinho. Dólar. Sua memória? Você já recuperou? Memória? Por quê? Eu a tinha perdido. Então lembra da lista das combinações dos cofres? Lista? Combinações do cofre? Que lista? Que combinações? Que estranho. Há uma hora ele sabia perfeitamente as combinações. Vem comigo, Dólar. Vamos. Aqui está a minha lista das combinações dos cofres. Vai ter que decorá-la outra vez. Obrigado, senhor riquinho. A mini câmera de TV que meu falso Duarte instalou no teto do riquinho vai me dar todas as combinações dos seus cofres. Você não conseguirá nunca esse seu plano diabólico de me substituir por uma cópia. Não é possível falhar. Obrigado, senhor riquinho. Eu me lembro de todas as combinações. Agora, eu gostaria de andar um pouco e tomar ar. Para poder escapar, é claro. Tem alguma coisa esquisita com o Duarte. Eu tenho um plano para descobrir o que é. Ah, um momento, Duarte. Está na hora do banho do Dólar. Ah, sim, sim, senhor riquinho. O que está fazendo na minha lavanderia? Eu dei banho no Dólar e no banheiro dele. Este mordomo é falso. O verdadeiro Duarte sabe que Dólar tem o seu próprio banheiro. Eu desconfiei quando segurou a lista das combinações com o braço estendido. O verdadeiro Duarte tem a vista perfeita. Eu aposto como tinha uma câmera escondida para fotografar. Onde está o verdadeiro Duarte? Você não me pegará nunca, menino. Isso é o que você pensa, bandido. Socorro! Socorro! Me diga, onde está o Duarte ou o meu robô acaba com você? Eu armazém na rua do Cás, perto do Beco dos Marinhês. Mas você não passará pelos guardas. Isso é o que veremos. Eu sei como passar por cem guardas. Olá. Olá. Você fez muito bem. O professor Hansid está esperando, viu? Seja bem-vindo ao lar, meu falso Duarte. Você fez bem. Só que não é o seu falso Duarte. Mas o verdadeiro riquinho rico e o verdadeiro dólar. Riquinho. Isso mesmo. Teve um mordomo falso, mas não é páreo para o meu mordomo miniatura. Eu diria, senhor riquinho, são quatro horas e é hora de tomar chá gelado, o qual eu devo ir preparar. Sem dúvida. O senhor é ótimo ter de volta o verdadeiro Duarte. Ele é o melhor mordomo do mundo todo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Abertura